Bom dia! Dá bom dia, Kael! Bom dia! Estamos indo pra consulta, né? No médico? O Mikael teve febre essa noite também E aí, como já temos pediatra hoje É bom que já vai dar pra ver o que ele tem O Murilinho tá ali, ó, dá pra ver no espelhinho Aqui O Murilinho tá aqui! O Murilinho tá aí, galera E o papai tá aqui Bom dia! Como é que vocês estão? E aí, vamos ver como é que tá Estou curiosa pra saber o peso do Murilinho Acho que ele tá com 4,5 É, porque eu pesei com ele no colo Ele tá bem pesadinho Aí a gente conta pra vocês Depois da consulta Chegamos! Chegamos! Espera aí, Kael! Espera, olha se parou Vai, mano Olha, vai Pra chamar aqui Senta aqui, Kael Onde você vai, mano? Você tá lá embaixo Você tá lá embaixo Você tá lá embaixo, né? Agora você viu Olha a vista Olha a vista daqui, Kael Você viu? É a árvore É a árvore Eu tô falando a vista lá fora Pode sentar aqui Pode sentar Ajuda? Ajuda pra você sentar Gente, estamos indo pra casa Eu não consegui gravar pra vocês por aqui Porque é um médico que eu não conhecia E lá Tava até um cartazinho lá Que não permitia gravar Então eu não consegui gravar a consulta pra vocês E o Murilo começou a chorar O Luciano parou aqui no mercado Pra comprar um negócio pra ele lá O mercado ainda tá ali Dormiu No caminho E ele tá com a garganta inflamada O que eu imaginei Aí ele passou o remédio Mas não gostei muito do médico não, gente Porque Sabe o que ele falou pra mim? Pra aumentar o intervalo das mamadas do Murilo Se ele mamar menos Porque ele tá Acima do peso Ele tá com 4,6 cento, gente Mamando apenas peito E o médico falando isso Mas enfim, né? Deixa eu ver se O quê? Aí a mamãe vai olhar Chegamos em casa Vou dar um banho agora no Murilo Fez cocô também Vou aproveitar pra dar um banho nele Ele tá com brutoígia, gente Aí o pediatra Quem vai tentar ainda? Que gostoso O pediatra indicou Colocar a mãezena Na Na banheira, né? Na água do banho dele Aí eu vou colocar agora pra dar banho Coloquei pra dar banho no Murilo E ele tá também O Micael também teve Oh, meu Deus Desculpa, meu amor O Micael também teve Crostra Costra Espera Crosta Láctea Né, filho? Aí, ó Dá pra ver que fica Essas casquinhas, sabe? Tem na cabecinha também Voltei pra conversar com vocês Sobre a consulta dos meninos, né? Passamos eles na consulta O Murilo foi o primeiro Que o médico avaliou Ele tá com 4,654 cm Ele tá com brutoígias também Por causa do calor Mas já tá bem melhor já hoje E aí eu estou usando Mãezena Que vocês me indicaram muito lá no Instagram Na água dele de banho E usando o hidratante da Mostela Que é o que eu já tava usando mesmo nele Mas deixando ele mais fresquinho Apesar desses dias Que tá mais frio, né? Desde ontem se criou bastante Então ele já fica mais espacotadinho mesmo Mas já tá bem melhor Foi o já ajuda a melhorar também E aí o que o médico me falou O médico falou que o Murilo tava acima Que beleza Faça livre demanda Então a hora que o Murilo pede É a hora que ele mama, né? Às vezes com intervalo de uma hora Às vezes de duas Às vezes de três Às vezes até de mais Ele falou que o bebê não tem necessidade De mamar por intervalo menor de três horas Que era pra aumentar o intervalo Das mamadas dele E eu não concordo, claro Vamos procurar o pediatra Porque foi a primeira vez Que ele passou pelo plano de saúde Tá muito difícil marcar pelo plano de saúde Encontrar um médico assim Que a gente goste Eu sempre pesquiso O nome do médico, sabe? Dá uma pesquisada pra poder ver Mas não tem opções Então nós estamos até trocando O plano de saúde E aí depois teve a avaliação do Mikael Como eu falei pra vocês O Mikael tava com febre, né? Ele avaliou O Mikael tava com a garganta inflamada E ele passou remédio pro Mikael Passou remédio de inverno também Pra ele tomar depois que ele melhorar O Mikael tá com 10 quilos E medindo 87 centímetros Mas tá tudo ótimo com ele Graças a Deus Fora tudo que o médico falou, né? Sobre a questão de De peso do Murilo Pra poder Reduzir as mamadas Fazer uma dieta Num bebê Que mama apenas peito Que não faz sentido nenhum Mas no mais, gente Tá tudo ótimo Graças a Deus Cresceu e gordou bastante Muitas de vocês perguntaram Mudando totalmente de assunto, né? Porque o Mikael não foi No ensaio newborn Do Murilo Porque lá, Natalita Você pode levar os filhos Pra fazer foto, né? No ensaio newborn Normal Só que eu não tinha Quem fosse com a gente Pra poder ajudar, sabe? A minha mãe no dia Seria a folga dela Mas aí Ela precisou trabalhar Então Eu tô aqui Então não tinha Quem fosse com a gente Pra poder ajudar Você vai tirar foto aí? Vou tirar Você quer que mamãe tira foto? Pera aí Que mamãe já tira Quer falar também? Quer falar também? Fala oi Oi Tudo bem com vocês? Oi, Matheus Ah, você melhorou, né? Conta pra Chetita Você melhorou da garganta Você melhorou, tia Melhorou, né, filha? Agora tá muito bem, né? Graças a Deus Tá muito bem já? Tô caindo Cuidado Tá sem febre já Desde ontem Voltando lá Sobre o ensaio, né? Como nós já tínhamos Outro ensaio marcado Que seria Mikael, acende aí Pra mamãe falar aqui, filho Como a gente já tinha Outro ensaio marcado Que seria o ensaio família Não, não, não apaga, filho Que mamãe tá falando aqui E é aqui pertinho É em Udolândia mesmo Que eu sou do interior A Thalita é De São Bernardo do Cão Mikael, não, filho Você não vai obedecer? Então vai lá pra sala Vai Se apagar de novo Você vai lá pra sala Tá ouvindo? Como eu estava dizendo, galera Como nós já tínhamos O ensaio família marcado Aí nós optamos Por não levar Se não tivesse esse outro ensaio A gente ia se virar E ia levar o Mikael Pra ele não ficar De fora nas fotos Com o irmão, né? A Mabili foi a mesma pessoa Que fez O nosso Nossas fotos do parto O vídeo do parto também Então vou deixar A indicação Pra quem foi Da região de Udolândia Gente maravilhosa Vou deixar o Instagram aqui Pra vocês entrarem E conhecer o trabalho dela Como que é as fotos dela Ela faz ensaio também De acompanhamento mensal do bebê Faz foto de parto Fotografia de parto Faz ensaio gestante também Maravilhoso demais, gente O trabalho dela Fora que ela é uma pessoa incrível Nossa, incrível E é isso Eu vou deixar pra vocês aí O dia que nós vamos fazer o ensaio Família A gente só tá chorando Porque tava aqui apagando a luz Eu chamei a atenção dele de novo E levei ele lá pra sala Ele tá chorando Mas é isso A mamãe falou Tem que cumprir, né Ai, não é fácil não Três Nossa, que dentão Agora vamos fazer uma brincadeira Dois Três Três Quatro Um Um de novo Dois Três Cadê? Dois 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 Deixa eu ver aqui, gato. E o sorriso, Patia? Sorrisão? 1, 2, 3 e... A gente tá cagando, arrotando, aí tem que ter cuidado com o olho. Gostou, olha, agora você vai ficar mais alto. Tchau, tchau. Segura a colher, Patia. Muito bem. Vamos cortar esse negócio aqui, tá? Deixei aí pra vocês verem o ensaio que nós fizemos em família. E olha esse cabelo, gente, como tá lindo. Ele tava preso porque tá muito calor, mas ele ainda tá úmido, ó. Por isso que eu soltei, acabei soltando aqui pra terminar de secar. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês também que tá rolando promoção, gente, desse kit aqui, ó. O kit anti-queda, ele é vitaminado, tá? Você pode usar normalmente, inclusive deve usar se você não tiver queda capilar, porque ele fortalece o bulbo capilar. Então ele evita a queda capilar também, tá? Tem shampoo, condicionador e o tônico. E no kit promocional ainda tem esse kit da Centímetros, que vem vitaminas pra três meses, tá? Ele auxilia no crescimento capilar também. Ele repõe nutrientes que o nosso corpo precisa. E tá com 50% de dito conto, gente. Tudo isso daqui, ó. Pela metade do preço. Todos esses produtos. Vou deixar pra vocês na descrição. Se tiver disponível ainda, eu deixo na descrição pra vocês. Mas não era isso que eu ia falar, não. O que eu ia falar pra vocês é que a primeira consulta que eu compartilhei com vocês aí sobre ganho de peso do Murilo, ele tava com um mês e pouco, mês e pouquinho. Foi a consulta de um mês. Nós levamos ele, que agora ele tá com dois meses, né? Nós levamos ele na consulta de dois meses também pelo plano de saúde. Eu até aqui, assim, gostei da médica, mas eu acho que faltava, falta mais, sabe? Aquela atenção, assim. Parece que tava com pressa. E também, eu acredito que o Murilo tenha refluxo. Não aquele refluxo que todo bebê tem, que golfar é normal e tudo mais. Só que ele fica muito incomodado. Eu até compartilhei com vocês lá no Instagram, né? Que lá eu consigo compartilhar melhor aqui. É muito mais trabalhoso, tem que editar. Demanda mais tempo. Ele fica muito incomodado quando ele tá deitado. Quando ele termina de mamar também. Ele fica bem incomodado. E ele grita pra poder arrotar. Alguns sintomas que eu percebi, assim, de diferente. O Mikael não tinha. E eu acredito que ele tenha refluxo. Porque eu tenho que deixar ele sempre mais inclinadinho. Porque senão ele fica muito incomodado quando ele tá deitado muito reto. Aí eu conversei com ela. Mas mesmo assim, ela falou assim, ah, provavelmente é. Mas vamos esperar mais um mês. E se tiver assim ainda, a gente entra com medicação. Ou seja, ele já tá com dois meses com esses sintomas, sabe? Com esses incômodos. Aí o bebê vai ficar mais um mês sentindo esses incômodos. Porque, gente, refluxo não é nada legal de sentir, não. Eu lembro que eu sentia na gravidez. E é horrível. Imagina pra eles que são bebês, né? Mas, enfim, falta essa atenção, sabe? Aí estamos pensando em marcar no particular. Não vai ter jeito. Porque nós não conseguimos mudar o plano ainda. O plano de saúde deles, né? É o nosso, todo mundo. E nessa consulta, deixa eu só compartilhar com vocês. Sobre o ganho de peso do Murilo. O Murilo está com cerca de 58 centímetros. E pesando 5,180. Essa foi a última consulta que foi essa semana agora, tá? A primeira pediatra que nós levamos ele. Que é a pediatra que eu gosto muito. Ela vê os marcos de desenvolvimento do bebê, sabe? Mostra ali pra gente sobre o desenvolvimento do bebê. Então, tem toda uma atenção, assim. E antes, eu passava o Mikael com ela. Que era o plano de saúde que a gente tinha anteriormente. E ela não atende esse plano de agora. E aí estamos nesse dilema aí, sabe? Porque é uma pediatra que eu gosto muito. Ver os marcos de desenvolvimento. Dá uma atenção, assim, bem especial mesmo. Pra criança, sabe? Enfim, vou ver se eu marco com ela. Pra gente ver essa questão do refluxo dele. Tentei ver também gastro pediatra pra ele, pelo convênio. Não encontrei. Então, é isso. Só compartilhando com vocês aí. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu like também, tá bom? Não tô conseguindo, gente. Compartilhar muito em tempo real com vocês. Mas, essa semana gravei vlog. Já vou editar pra vocês também pra liberar, tá bom? Mudar a organização. Nossa rotina real mesmo aqui, tá? E aí, aos pouquinhos, eu vou conseguindo voltar aqui. Eu tô conseguindo organizar as coisas, sabe? Planejar a semana. Pra conseguir estar mais presente aqui com vocês, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva se não for inscrito, tá bom? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho